Ó Deus, perdoa esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair sem parar Ó Deus, será que o Senhor se zangou E por isso o sol se retirou Fazendo cair toda chuva que há Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho Pedi pra chover, mas chover de massinho Pra ver se nascia uma planta no chão Ó Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoa em eu encher meus olhos de água E ter me perdido cheio de mágoa O sol inclemente se arretira Desculpe, eu perdi a toda hora pra chegar o inverno Desculpe, eu perdi pra acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará Ó Deus, perdoa esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair sem parar Ó Deus, será que o Senhor se zangou Por isso o sol se retirou Fazendo cair toda chuva que há Senhor, pedi para o sol se esconder um tiquinho Pedi pra chover, mas chover de massinho Pra ver se nascia uma planta no chão Ó Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoa em eu encher meus olhos de água E ter me perdido cheio de mágoa O sol inclemente se arretira Desculpe, eu perdi a toda hora pra chegar o inverno Desculpe, eu perdi pra acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará Desculpe, eu perdi a toda hora pra chegar O sol inclemente se arretira Desculpe, eu perdi a toda hora pra chegar 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 Desculpe, eu perdi a toda hora pra chegar